Cerca de 1.500 frangos foram apreendidos na madrugada de hoje na cidade de Santana do Ipanema Sertão, aqui do estado. A apreensão foi feita pelo Batalhão Rodoviário e pela ADEAL, a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, aqui do estado. Essas aves estavam sendo trazidas do estado de Pernambuco sem certificação, ou seja, sem uma origem comprovada e também sem nota fiscal, o que indica que não havia nenhum pagamento de imposto com relação a essa grande carga. Essa foi mais uma apreensão dessa natureza realizada nos últimos dias. E o diretor da Vigilância Sanitária, aqui de Maceió, conversou conosco para explicar por que isso tem sido recorrente e quais os perigos que essa prática representa para a população. A prática é incidente continuada porque realmente esses frangos que estão vindo dessa maneira clandestina, é o refugio que eles têm lá nas granjas, exatamente do vizinho estado de Pernambuco. Então nós estamos vendo o seguinte, por que o pessoal arriscaria 20, 30 mil reais numa carga como essa, é sabendo que poderá ser, essa carga ser apreendida. É porque aquilo ali é realmente um descarte. Então vamos arriscar. Se a gente passar, ótimo, a gente tem o lucro total. Não paga imposto, não paga nada. Se a gente perder, a gente já ia perder mesmo aqui, porque isso era refugo, a gente não tinha quem vender. Isso é porque essas aves já estavam passando do ponto de abate, não poderiam mais ficar ali na granja? Não poderia ficar mais na granja, são aves, que é a maioria poedeiras, entendeu? Que já deram o que tinha que dar e realmente se eles ficassem por ali, a conversão de peso, ou seja, a comida que eles dão para converter em carne, é devassada. Então eles passam a ter prejuízo. Então prejuízo por prejuízo, vamos arriscar, a gente manda. Porque uma hora ou outra passam a carga, duas, três, e aí eles já têm um lucro muito grande, porque eles não estão tendo despesa nenhuma. E qual o destino, doutor Paulo, dessas aves normalmente? Olha, o destino dessas aves normalmente são pequenos abatedouros e abatedouros clandestinos. Então o pessoal abate, dá uma maquiada e coloca no comércio para vender. Logicamente, com um atrativo muito grande para a população nessa época de dinheiro curto, que é o preço. Então, além de ser um prejuízo para o Estado, porque não há arrecada, o prejuízo também é para aqueles que pagam impostos, que estão tudo certinho e que não podem vender naquele preço que o concorrente legal está vendendo. Agora, doutor Paulo, existe também um grande risco para quem, sabendo ou não, acaba consumindo essa carne. Olha, toda carne, seja ela de que origem for, se ela não foi inspecionada, ela corre um risco. Não quero dizer que toda carne clandestina, ela possa ser ruim, não é isso. O problema é que ela não foi inspecionada e você não tem uma certificação. E você não sabe se aquela carne é boa ou se aquela carne é ruim. Ora, se você pega uma carga que vem de outro Estado, os animais estressados, os animais velhos, os animais de refugio, que não teve inspeção nenhuma, o risco de você ser contaminado por uma bactéria qualquer da vida, entendeu? Ou também as verminoses, que também podem ser transmitidas, ela é muito grande. Então, você já está correndo o risco dessa pandemia, entendeu? Você já está correndo o risco, muitas vezes, que tem aí outras doenças virais. Tem que, então, doutor Paulo, observar bastante, né? Então, você tem que evitar e observar bastante, entendeu? Então, a gente pede à população que se conscientize que você, evitando comprar um produto desse... De origem desconhecida. De origem desconhecida, você está preservando a sua família, sobretudo. E preservando a sua família, você não adoecendo de outras coisas, você está colaborando e muito com a nossa rede de saúde, que passa a ter mais vagas esperando pelo pessoal da Covid. Segundo a própria Vigilância Sanitária da capital, em situações como essa, a própria ADEAL faz uma inspeção para verificar a condição das aves. Aquelas que, de alguma forma, ainda podem ser aproveitadas, normalmente, são doadas para instituições de caridade. Aquelas que não têm essa possibilidade, são abatidas e incineradas.